O Macapá precisava de um milagre para fazer os quatro gols e ficar contigo. Mas foi o Santos quem operou o milagre da multiplicação dos gols. E começou com o Luquinha, marcando logo aos três minutos de partida, ampliando a vantagem Santista. Aos 15, Luquinha tabelou com o Rafinha, que acertou um belo chute de canhota. O terceiro saiu aos 27. Fabinho acertou de muito longe. No quarto gol do Santos, Balão Marabá levantou na área e contou com a colaboração de japonês, que cabeceou contra. Goleada Santista, mas o Macapá não se entregou. E aos seis minutos da segunda etapa, diminuiu com o Marajó de cabeça. Só que quatro minutos depois, Luquinha foi lá e fez mais um. O segundo dele na partida. E aos 15, foi a vez de Luciano aproveitar o rebote do escanteio e fazer o sexto do Santos de cabeça. E dois minutos depois, o atacante ainda fez mais um, deixando dois marcadores para trás. Sete a um, Santos. O Macapá ainda chegou ao segundo gol, aos 28 minutos, com o Daelson, depois de uma bela jogada. É, não deu para o Macapá. O Santos, imbatível, conquistou o sexto título estadual com uma goleada histórica, por 7 a 2. É campeão! É campeão!